O mercado, gente, é o seguinte, agora a gente vai continuar com a informação porque um projeto desenvolvido pela Fundação de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Cascavel vem chamando muita atenção. É uma torre de energia híbrida que aproveita o potencial do vento e do sol para gerar energia, algo inédito na América Latina, olha só. De longe, este é um equipamento que já chama atenção. A gente que não é daqui fica bem impressionado, bem bacana mesmo. É legal, né? Para nós, eu acho que é legal. A torre fica em Cascavel, às margens da BR-277, no sentido Curitiba, bem em frente à Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a Fundetec, onde foi desenvolvido. Esta torre é inédita na América Latina, a única em toda a região capaz de gerar energia elétrica utilizando duas fontes, o vento e também o sol, energias eólica e solar. Diferente das hélices de energia eólica, aqui são três eixos com estas pás, que giram conforme a intensidade do vento. As placas de energia solar estão posicionadas de uma forma que possam captar a maior quantidade de luz possível. Hoje, o sistema opera em forma de teste. Toda energia produzida aqui vai para a própria fundação. Já está gerando uma economia de R$ 7 mil por mês. E é um sistema inovador, porque o grafeno é o que tem de mais moderno hoje na condução de energia. É um minério hoje derivado do grafite, está sendo muito pesquisado, inclusive pela Universidade de Mackenzie, em São Paulo, com várias abordagens e muitas coisas. Inclusive, um dos aspectos que o grafeno pode ser usado é na tela flexível, por exemplo, de um celular. Então, ele tem uma amplitude de ação muito grande. E não é só isso. O material utilizado também é inovador. Essas rodanas que ficam no eixo são magnéticas, ou seja, flutuantes, não possuem nenhum atrito. A expectativa é que logo o produto esteja disponível para venda. Já estão produzindo em uma escala inicial, ainda mais não, em uma escala comercial. E já para os próximos dias eles terão um valor comercial fixado para a venda desse equipamento. O fato é que o equipamento é bem interessante e já está despertando interesse a nível nacional até.